Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula Físio UTI na Prática, onde eu aboto temas que vão te ajudar a ter o raciocínio fisioterapeuta com o avançado e ser dono, a dona do plantão. Eu sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia e terapia intensiva, e hoje eu vou falar sobre paciente que está mal adaptado na ventilação mecânica, não quer encedar, e aí, o que fazer? Isso acontece rotineiramente dentro da terapia intensiva. Então, você está em qualquer UTI, pode ser na UTI mais avançada que tem dentro do Brasil, ou na UTI de uma cidade a menor que tem aqui no Brasil também. Vai acontecer de ter pacientes que é necessário ser sedado e não é sedado. E tem pacientes que não é necessário ser sedado e fica sedado. E o fisioterapeuta, muitas vezes, ele fica ali em um momento de o que fazer, porque a sedação não é o fisioterapeuta que faz, mas ele precisa, em vários momentos, que o paciente esteja sedado para fazer a melhor conduta. E aí, o fisioterapeuta tem que saber se posicionar e como gerar a melhor conduta para esse paciente, se não for sedado, até porque a conduta não é sua. Então, pode ser que o paciente não fique sedado, mas você tem que gerar alguma conduta para esse paciente. E, muitas vezes, nessa balança do que realizar com o paciente, o fisioterapeuta, muitas vezes, gerou uma conduta que é ruim dentro da terapia intensiva. Nós vamos abordar aqui, discutindo casos clínicos, explicando como você chega nesse paciente que o pessoal não está sedando e o que você vai fazer com ele. Primeira coisa, tem que ficar claro, você não manda no outro profissional. Ah, mas tem que sedar o paciente. Você também não gostaria que chegasse o outro profissional e dissesse para você, físio, o paciente tem que ficar sentado. Você gosta de tomar a sua decisão, o outro profissional também. Então, esse é o primeiro ponto. Entenda que, se o paciente não está sedado, você não tem como fazer o outro profissional realizar a conduta. Você pode influenciar para ele conseguir fazer, para ele sedar se for necessário. Mas, muitas vezes, não é necessário. Várias vezes, não é necessário. Então, a primeira coisa que a gente vai discutir aqui hoje, todo paciente mal adaptado na ventilação mecânica tem que aumentar a sedação? Não! Muitas vezes, eu digo que a maioria das vezes, não é necessário aumentar a sedação do paciente quando ele está mal adaptado na ventilação mecânica. O que o fisioterapeuta tem que identificar é a causa é do ventilador ou do paciente. A causa é de uma demanda aumentada do paciente ou a da capacidade do ventilador. E aí, realizar os ajustes para adaptar o paciente à ventilação mecânica. E realizar a intervenção para atuar na causa. Então, a maioria das vezes, não vai precisar do aumento da sedação. Isso é algo recorrente dentro da terapia intensiva, que o fisioterapeuta quer que seja aumentada a sedação, mas, na maioria das vezes, não vai. Não vai ser necessário. Então, a primeira coisa, não é necessário sedar o paciente, todos os pacientes, quando está mal adaptado na ventilação mecânica. Tem que fazer a conduta específica, identificando a causa do que está gerando a mal adaptação, a sincronia e atuar nessa causa. Algumas vezes, é a sedação. Então, muitas das vezes, vai ser uma obstrução por secreção, outras vezes, vai ser uma desconexão do ventilador, outras é o paciente que está com febre, outra é o mal posicionamento, uma oscilação cardíaca que está tendo a dupla disparo, é um tempo inspiratório mal ajustado, é um rise time mal ajustado, é um percentual de ciclagem mal ajustado. Muitas vezes, é isso. E aí, o paciente não precisa aumentar a sedação. Então, o primeiro ponto é você saber que você tem que saber identificar qual é a causa da sincronia para ir até se posicionar com a equipe múltiplo profissional, com o médico, com o coordenador médico, para ser necessário aumentar a sedação ou não. Influenciando, e não querendo impor. Porque você também não gosta do que impõe. Para você, ninguém vai gostar do que impõe. Então, você tem que influenciar para demonstrar que é o mais benéfico para o paciente. Outro ponto que eu coloquei aqui para a gente discutir. Você deve deixar o paciente, mesmo o paciente com a sedação baixa, que está mal adaptado na ventilação mecânica, com a estratégia protetora de 6 ml por quilo de peso por edito. Não! Ah, Antônio, mas não é... A estratégia protetora não deve ser... O que é que deve ser feito? Deixar 6 ml por quilo de peso por edito, pressão do platô menor que 30, leve pressão menor que 14. Mas se o paciente está totalmente mal adaptado na ventilação mecânica, e o outro profissional não quer aumentar a sedação, não quer bloquear, aí que você vai lesionar o paciente, deixando o paciente mal adaptado? Não! Então, em alguns pacientes, você vai ter que fugir dessa estratégia protetora se ele não estiver bem sedado ou não estiver ficando bem adaptado na ventilação mecânica. Como eu falei, você não tem como fazer o profissional gerar a outra conduta. Você tem como fazer a sua conduta. Então, se no processo de influenciação dentro do ambiente hospitalar, dentro do ambiente multiprofissional, o outro profissional não aumentou a sedação, ou em alguns pacientes bloqueou, e o paciente está mal adaptado, fazendo duplo de espalha, cicloneza, ciclagem, e persuasão dinâmica, aí você, não, vou deixar 6 ml por quilo de peso por edito, porque é a estratégia protetora. Você vai estar lesionando o paciente em conjunto com o outro profissional que está fazendo a... que não está sedando o paciente. Então, várias vezes, você vai ter que liberar esse volume e o fluxo se o paciente não estiver bem sedado. Um paciente com síndrome de desconforto expiratório agudo, que está sem uma sedação, numa dose efetiva, que está com aumento da demanda ventilatória, uma hipoxemia, uma acidose, ele vai aumentar a ventilação. Se esse paciente não for sedado e bloqueado, algumas vezes bloqueado, outras não, se ele não for sedado de uma dose efetiva, e você manter 6 ml por quilo de peso por edito, o que vai acontecer? Se esse paciente vai fazer duplo de espalha, duplo de espalha, os somos vão em corrente de um disparo com o outro, fazendo aprisionamento aéreo, lesionando o pulmão. Então, não adianta. Nesse momento, você não tem como manter naqueles 6 ml por quilo de peso por edito. E aí você vai liberar. Durante a crise da pandemia da Covid, aconteceu várias vezes isso. Tem vários profissionais que estão dentro da terapia intensiva e está lá. O paciente com a Covid já com uma demanda aumentada, querendo gerar mais volume, querendo hiperventilar, e o pessoal mantendo 6 ml por quilo de peso por edito, com a sedação com a dose, com a dose não era efetiva, ou quando não estava bloqueado. Aí chegava na frente do monitor do ventilador, cheio de assinconia, o paciente fazendo esforço na musculatura abdominal, contraindo a musculatura abdominal, tiragem, duplo de espalha, escone de fluxo. Não, Antônio, mas não é para manter 6,5 ml por quilo por esse pedido. É para manter, se tiver condições de manter o paciente dessa forma. Se não tiver condições clínicas para você manter essa estratégia protetora, você não vai manter. Então, esse é o segundo ponto. Se a sedação tiver com a dose, não tiver com a dose efetiva, o paciente estiver mal adaptado, você não vai se juntar ao outro profissional e deixar com os parâmetros baixos. Então, você tem que liberar para deixar o paciente melhor adaptado. Isso vai ser menos lesível do que deixar o paciente com duplo de espalha, escone de fluxo, escone de ciclagem, somando a ele não estar com a sedação, com a dose efetiva. E isso, dessa sedação mais baixa, nos pacientes na terapia intensiva, eu considero que é uma mal interpretação de alguns estudos. Como assim? Se a gente pegar as diretrizes de prática clínica e gerenciamento de dor, agitação e delírio em pacientes adultos na terapia intensiva, foi publicado pela Sociedade de Medicina Crítica, de UTI, em 2013. Então, SCCM, eu estou traduzindo do inglês para português, o que é que eles diziam? O ABCDEF, uma diretriz de como deixar o paciente, reduzir o tempo do paciente na terapia intensiva. e um dos pontos era despertar o paciente, proverir com a mobilização, vamos pegar aqui o ABCDEF. Então, avaliar, prevenir, controlar a dor, protocolo de despertar espontâneo e de respiração espontânea, escolher, escolher da analgesia e seleção ideais para o paciente, medindo diariamente qual era a dose efetiva para esse paciente. Então, reavaliação, no mínimo, uma vez ao dia pela equipe multidisciplinar. veja, pela equipe multidisciplinar da necessidade das intervenções farmacológicas que foram iniciadas para o tratamento da dor e agitação. Então, isso está lá, não sei, que é a escolha da analgesia e sedação. Outro ponto, delírio, avaliar, prevenir e manejar. Então, como avaliar, prevenir e manejar esse delírio? Mobilidade precoce, exercício e envolvimento da família. Então, isso é o ABCDEF da UTI. E muitas vezes isso chegou para os profissionais da terapia intensiva e disseram, ah, tem que deixar o paciente desperto, acordado. Se tiver condições, por isso que eu digo que é uma interpretação errónea dos profissionais que chegam dentro da terapia intensiva e quer deixar todo o paciente com a seleção mais baixa. Se tiver condições clínicas de deixar o paciente com a seleção mais baixa. Ah, o despertar diário para ser feito é para ser feito se tiver condições clínicas de ser feito. Vai pegar um paciente que está com um nó de 60 ml, olha, estou dando valor alto, com hipoxemia grave, não vamos despertar ele hoje. Aí o paciente está totalmente adaptado na ventilação mecânica, vamos debaixar a seleção desse paciente porque tem que deixar a menor seleção. Não é a dose ideal, que é o médico que vai colocar a dose, mas tem que ter uma avaliação muito profissional junto para... Olha, o paciente não está conseguindo ficar bem adaptado na ventilação mecânica. E vai ser para um lado e para o outro. algumas vezes você tem que solicitar que o paciente seja retirado da sedação para você progredir com a mobilização. A mobilização efetiva faz com que reduza o tempo da UTI, reduz a delírio, reduz a agitação se você fizer a conduta da maneira ideal. Então, tanto para um lado como para o outro, tanto para aumentar ou para reduzir, você tem que ter esse conhecimento e isso acontece ainda, eu entendo como é um entendimento errado de uma diretriz. Por isso que eu sempre falo com os alunos do método de fisioterapia intensiva. Uma diretriz, um estudo, é um guia, você tem que adaptar no caso concreto e para isso você tem que estudar bem e entender todos os conceitos do conhecimento prático, iniciativa e atitude e o conhecimento teórico para conseguir definir essas condutas. Não é só chegar e pegar um estudo e colocar na prática, porque vai acontecer isso, os pacientes vão ficar mal adaptados na ventilação mecânica, mas eu li um artigo que dizia que o paciente tem que ficar com menor sedação se tiver condições. Uma sincronia aumenta o risco de mortalidade, uma sincronia piora o caso do paciente estando cedo é se tiver condições. E se a causa dessa sincronia for realmente a sedação? Vamos lá, então, primeiro processo, você identificou qual era a causa. Identificou que não era ajuste da ventilação mecânica, era porque o paciente tinha que ser mantido com a estratégia protetora, você tinha que deixar 6 ml por quilo do peso predito, tinha que deixar com uma frequência respiratória um pouco mais baixa para não gerar alto PIB. O paciente que estava querendo mais volume, mas não era para dar para esse caso, tinha que deixar o paciente ventilando com um breve pressão menor, com uma pressão transpulmonar mais baixa, você tinha que ventilar o paciente para prevenir uma lesão. Você vai ter que utilizar três conhecimentos nesse momento. Conhecimento teórico, conhecimento prático e iniciativa de clube. Primeiro é o conhecimento teórico, você tem que saber o que você está falando. Você vai estar em um ambiente muito profissional, que vai estar um médico, um coordenador médico, vai estar em uma visita muito profissional e você vai ter que dizer se o paciente precisa ser sedado. Mas não adianta dizer eu acho que o paciente tem que ser sedado. Achar o outro pode achar de outra forma. Pegue esse raciocínio. Não adianta dizer eu acho que o paciente tem que ser melhor sedado ou eu acho que o paciente tem que aumentar a sedação. Não serve de nada o achismo. O achismo não serve de nada. Então primeiro você tem que ter o conhecimento teórico para saber o que você está falando e para saber qual é o estudo científico que respalda, o que é que demonstra um duplo de espalo, o que é que é uma cicloneia de fluxo, o que é que o paciente está... então você tem que ter o conteúdo teórico bem aprofundado. Depois você vai ter que ter o conhecimento prático para saber identificar no caso se a causa da sincronia não é outra, não é uma desconexão, uma oncilação cardíaca, não é algo que você como fisioterapeuta poderia ajustar sem precisar aumentar a sedação. Então você viu esse segundo ponto do conhecimento prático. Depois que você tem esse conhecimento prático e esse conhecimento teórico os dois, você tem que ter a capacidade de influenciar dentro da terapia em si. Não adianta. Pega esse raciocínio. Não adianta você dizer olha, tem que sedar o paciente, tem que aumentar a sedação. Ninguém gosta de que o outro diga o que tem que fazer. Liderar é você fazer que a pessoa voluntariamente faça uma ação que seja o benéfico para o ambiente e para o paciente. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que fazer que voluntariamente a pessoa queira fazer aquela conduta. Antigamente eu tinha essa certa dificuldade e eu achava que tinha que forçar e ir atrás brigar. Não. Você tem que influenciar. Influenciar através de liderança. Liderança transformacional, transacional, mas é liderança. E isso você consegue com argumentos. Argumentos técnicos. Argumentos demonstrando o resultado. História. Prova. Como assim uma prova? Você tem lá, chama o profissional, o médico que está de plantão. Vem aqui comigo. Vem ver esse paciente. Em vez de você dizer logo, olha, tem que sedar o paciente, tem que aumentar. Não, vem ver esse paciente aqui comigo. Traz a pessoa para perto, olha, o paciente tacou a cicloide de fluxo, a cicloide de disparo. Olha, por isso que eu digo conhecimento teórico e conhecimento prático. Está apresentando duplo de disparo. Nesse momento que ele tem duplo de disparo, ele soma 300 ml que ele faz com mais de 200 ml, dá 500 ml para a ventilação protetora para esse paciente. O ideal seria 350 ml. Só que, com os ajustes da ventilação mecânica, eu só consigo deixar esse paciente bem adaptado se eu gerar um volume corrente maior, que é isso que ele quer. E aí, isso vai ser lesivo para o paciente. Ele vai começar a lesionar o pulmão. Pode até melhorar a gasometria, mas vai lesionar o pulmão e esse paciente depois vai ficar pior, vai estar pior ventilado. E aí, de acordo com os guidelines, seria a gente melhor ventilar esse paciente com 6 ml por quilo com esse predito. Mas ele está sumindo muito, parece que ele está com a demanda aumentada. Tu tem alguma conduta médica para fazer com esse paciente, a pessoa entendeu que é para sedar. E ela vai lá, e se ela não for uma pessoa totalmente fora da caixinha, ela vai fazer a conduta. E ela vai lá até aumentar a sedação. E aí, você dentro do ambiente profissional está sendo visto de outra forma. Qual o benefício? Primeiro, que você atende o paciente com mais qualidade. E você é visto como profissional diferenciado. Então, em vez de você bater de frente, você traz para perto de você esse outro profissional. Ah, mas dá trabalho, na minha UTI o médico não quer sedar. Tente fazer isso que eu estou falando. Não diga, eu acho que precisa sedar. Não diga que a pessoa tem que sedar. demonstre que precisa ser aumentada a sedação. Se for necessário. demonstre através de gatilhos mentais. Prova é você trazer e demonstrar, mostrar, monitorização gráfica, estudos, argumentos técnicos científicos, você demonstrar através de guidelines, artigos científicos que precisa ser feito aquilo dali. É razão você explicar o porquê. Ah, mas a pessoa não quer nem escutar. Isso é de forma gradativa. Você vai ganhando espaço, o ambiente da terapia intensiva de forma gradativa. Então, no primeiro momento vai ser mais difícil dessa pessoa entender. Na segunda, ela já vai começar a se correlacionar mais do que ela está entendendo do que você está falando. Lembrando que, do outro lado, a pessoa não tem o mesmo conhecimento que você. Você tem esse conhecimento fisioterapeuta, de avaliar gráfico, monitorização, musculatura. Você vai ter lá um nefrologista, um intensivista que eles não estão vendo a mesma coisa que você. E aí, você tem que demonstrar e influenciar. E aí, você traz para perto de você, você se diferencia e você faz melhor conduta para o paciente. Por isso que eu conheci dos três pilares. Conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude que vão dar a base para o seu raciocínio fisioterapeuta e gerar melhor conduta para o paciente. Qual o melhor momento para você seguir esses processos dentro da sua UTI? Hoje? Se você está de plantão, assistindo essa aula, aí no seu plantão, é hoje. Encontrou um paciente que está mal sedado. O que é que você vai fazer? Primeiro, identificar as causas. Identificar se é isso mesmo, se é a sedação que está errada. E depois você vai seguir o processo para influenciar o médico de plantão e ele aumentar essa sedação. Hoje, ah, mas eu tenho vergonha, tenho medo, isso é uma crença limitante sua, isso todo mundo pode ser treinado para atingir esse objetivo. É só você saber o que você tem que falar, como você tem que falar. E para isso, você tem que ter o conhecimento teórico, tem que ter o conhecimento para estudar, aprofundar no conteúdo. e aí você consegue se, em vez de falar por lacismo, falar através de argumentos técnicos, prova demonstrando resultado, indicadores objetivos e aí você faz a melhor conduta para o paciente, a melhor conduta dentro da terapia intensiva. Qual o jeito de ter errado? Três coisas que não faça a partir de hoje. Anote essas três coisas que você não vai fazer quando você observar que o paciente está com a sedação, quando você achar que o paciente está com a sedação abaixo do ideal. Então, três coisas, anote. Pegue isso daí, pegue esse raciocínio, não esqueça isso nunca mais. Primeira coisa, o paciente pode estar mal adaptado na ventilação mecânica e a causa não ser sedação. Isso tem que ficar claro. A causa pode ser do paciente, pode ser do ventilador, então você tem que identificar a causa. Esse é o primeiro ponto. Porque muitas vezes o paciente não está com a sedação ideal. Então, você já identificou se a causa era a sedação mesmo? Então, esse é o jeito errado. Primeiro ponto, o jeito errado. Segundo, você querer que o outro faça o que você quer apenas por lacismo. Ah, eu acho que o paciente tem que ser sedado. Não, tem que ter os dados objetivos, tem que ter sua avaliação, tem que ter os parâmetros para você definir, para você conseguir se ir, falar. Então, você tem que ter um conhecimento daquilo que está acontecendo. Tem que ter uma avaliação sistematizada, tem que ter uma avaliação bem definida, tem que ter o seu raciocínio fisioterapêutico para você chegar e identificar e dizer o que tem se feito. Não pode ser por lacismo. Então, não pode ser por lacismo, outro erro, não cometa esse erro. E o terceiro erro, quando o outro profissional não aumentar a sedação, deixar com os parâmetros mínimos, deixando o paciente se ferrar, não faça isso. se o outro profissional não fez a conduta ideal, se for necessária a sedação, e o paciente está querendo mais volume, está fazendo duplo de espalha, se for linha de fluxo assim, você vai ter que liberar o volume, você vai ter que liberar o delta de pressão, porque vai ser melhor para o paciente. Pegaram esses três pontos, então, por onde começar para fazer com que o outro profissional aumente a sedação se for necessário? Já dei mais ou menos um processozinho aí para você pegar. Primeiro, identificou a causa. Esse é o primeiro ponto. O outro começar a identificar a causa. Tenha certeza que a causa é a sedação. Dentro do seu processo de tomar decisão, avaliou os parâmetros objetivos, teve o seu conhecimento teórico, identificou a causa e viu tudo ali que o que era mais necessário para o paciente era aumentar a sedação. Você pegou esse raciocínio. Para você chegar nesse raciocínio, você tem que ter vários dados objetivos. Então, primeiro, você identificou que a causa não poderia ser nenhuma outra coisa. Foi pegando aí para esse paciente o melhor é deixar o paciente com os parâmetros mínimos. Não vou aumentar o delta de pressão. O paciente está apresentando faces de dor. Está parecendo que seja uma sedação que precisa ser aumentada. Você identificou todos os pontos. Aí você vai ter o outro profissional que você tem que influenciar. Tem dois momentos que você pode influenciar da melhor maneira. O primeiro é quando está só o profissional, o plantonista, você chamar ele para ver como é que o paciente está. não existe hierarquia entre você e o outro profissional. Você tem que se posicionar sabendo que você sabe o que está falando. Então, você tem que chegar lá e dizer, olha, avaliei o paciente com o leito 4. Vem dar uma olhadinha aqui comigo. O paciente está muito mal adaptado. Eu acho que tem que ser vir. Vem dar uma olhadinha aqui comigo. Preza a pessoa para perto do paciente. A pessoa está lá perto do paciente. Você vai demonstrar o que está acontecendo. Assim, quando ele desfala, palpa o abdômen do paciente. Muitas vezes, o paciente está com quatro, cinco pulsões contra a musculatura abdominal. Depois, ele libera e faz o volume. Demonstra como está a musculatura abdominal. Demonstra que o paciente está fazendo o disparo e está somando os volumes. É pior para o paciente chegar a isso do que chegar a uma sedação. Você demonstra e pergunta depois se teria alguma coisa que dá para ser feita para esse paciente. Não. A única coisa que a pessoa pode fazer é aumentar a sedação. E aí, ela vai fazer essa conduta que é mais benéfica para o paciente. Isso é uma forma de você abordar. Com timing. Você chegou, chamou a pessoa, demonstrou e demonstrou aquilo dali. Outra forma que você vai fazer. Ah, com esse prontunista não deu certo, mas vai ter a visita muito profissional, vai ter o coordenador médico, coordenador de enfermagem. Você vai, do mesmo jeito, nessa visita, explicar o que é que está acontecendo com o paciente. E você vai ter mais pessoas influenciando para a sua tomada de decisão. E aí, quando se faz isso, a maioria das vezes vai ser feita a conduta que você quer. E aí você, mais uma vez, eu repito, vai ser visto como líder, vai ser visto como profissional diferenciado. Você faz a melhor conduta para o paciente e de uma maneira íntegra. E vai dentro do seu espaço. O que é que vai acontecer? Da próxima vez que você estiver no mesmo plantão com os outros profissionais, você vai ter menos gasto energético seu para conseguir que aquela conduta seja feita. Porque a pessoa já vai ter respeito para o... Respeito não, já vai ter... Já vai identificar que o que você está falando é o correto. e isso você vai ganhando espaço em ciclos evolutivos. Cada vez que você for discutindo, se posicionando, falando, mais respeitado você vai ficando dentro da terapia de cima. Aquela pessoa que se esconde, fica calado, fica lá embaixo, não fala nada. Essa pessoa não consegue nem fazer as condutas que ela tem que fazer. Isso eu estou falando dentro da terapia de cima, mas qualquer ambiente como fisioterapeuta é dessa forma. E qualquer outra profissão, você tem que saber que ali você não está para fazer amigos. Você pode até fazer amigos. Você tem que fazer network e demonstrar resultados. Demonstrar resultados através de quem? Do seu conhecimento. Já pensou? Se você está no seu hospital, se você não existisse, qual a diferença que você faria? Se você não existisse, você é o protonista e você não existisse. Faria a diferença? Pense sempre nisso. Toda a sua conduta, toda vez que você for levar a uma conduta, se você não existisse, ia fazer a diferença. Seja o profissional que faz a diferença, seja esse profissional estar dentro da terapia intensiva modificando a vida dos pacientes. E para isso, você tem que ter o conhecimento teórico, o conhecimento prático e ter essa iniciativa de tudo, que é uma das coisas que a gente está abordando aqui dentro da aula de hoje. E identificou o que é necessário. Identificou, demonstrar e influenciar o ambiente para que seja feita a conduta. Aí algumas pessoas vão dizer, Antônio, não, mas isso daí o fisioterapeuta é do outro, não deixa parar e acabou, falou, a pessoa não quiser. Não, doutorado tem um paciente, doutorado tem um paciente, não queira, ou menor trabalho não, dá trabalho. Trabalhar na terapia intensiva, ser um fisioterapeuta bom, dá trabalho físico e mental. Isso daí tem que ficar bem claro. Ser um fisioterapeuta bom, dentro do ambiente hospitalar e principalmente dentro do ambiente da terapia intensiva, dá trabalho físico e mental. Se você for fazer um trabalho com eficiência, com excelência, você vai ficar cansado fisicamente e mentalmente. Mas é isso, é fazer o diferencial. Você sai muito mais feliz do plantão quando você fez as condutas que deram para ser feitas e quando você foi o líder do ambiente de trabalho e aí o resultado começa a vir. Mas não é fácil dar trabalho e como qualquer área, quem faz o trabalho da melhor maneira possível é que tem o melhor resultado, é o que é mais respeitado, é o que consegue fazer a melhor conduta dentro da terapia intensiva, é o que é o líder dentro do ambiente de trabalho. E isso, para fazer um aumento da sedação, você tem que saber influenciar e se portar e ir para isso, você tem que ter o conhecimento. Porque não adianta nada, não adianta nada você ter toda a iniciativa e atitude, tudo que eu estou falando aqui de processo de influenciação, mas não sabe o que está falando, não tem o conhecimento teórico, não tem o conhecimento prático. Aí é pior, porque você não vai conseguir nem influenciar a pessoa, a pessoa vai começar a achar que você não sabe de nada. Então você tem que ter o conhecimento teórico, o conhecimento prático para conseguir se portar e fazer que a conduta seja feita a melhor conduta possível para o paciente. Dessa forma, você vai modificando e gera a conduta. E se o paciente está mal sedado, Antônio, não conseguir influenciar no ambiente? Como eu já falei, você vai lá e vai deixar os palâmetros para realizar a melhor adaptação do paciente até que seja feita a outra conduta e não vai deixar o paciente em sofrimento. Se o paciente está em sofrimento, o outro profissional não aumentou a sedação, deu conforto. E aí o dano de conforto vai ser aumentando o delta de pressão, aumentando os palâmetros necessários, reduzindo a frequência respiratória. Já ventreiei o paciente com frequência de 10, com delta lá e 20 centímetros de água até que seja feita a melhor conduta para deixar o paciente melhor adaptado em relação à sedação. Mas você não vai deixar em sofrimento também. O paciente quer fluxo, o paciente quer volume e não é feita a conduta. Não, você tem que fazer a melhor conduta até que seja feita a outra conduta profissional. Parece que é contraditório, mas não é. Por que não é? Se você pega um duplo disparo, você está somando o volume. Então, o paciente fez 200 ml e mais 300 ml. Aí sai lá um pouquinho, depois dispara de novo. Está aprisionamento aéreo, pendeluft, pendeluft, o paciente está trazendo a ventilação para a região não dependente, da região dependente para a região não dependente, lesionando o alvéolo. Ah, mas está o volume corrente de 6 ml porque não está para o alvéolo que você quer. E aí o paciente está mal sedado e você ainda está fazendo os ajustes que não são ideais para o paciente. Aí você, nesse caso, vai ter que liberar um pouco esse volume, vai ter que liberar um delta de pressão, vai ter que liberar o fluxo, deixando o paciente melhor adaptado e fazendo com que haja uma melhor resposta do paciente. Isso se repete rotineiramente dentro da terapia intensiva. Por isso que eu trouxe esse tema hoje aqui para a gente falar nessa aula. Quando não quer ensinar o paciente, o que fazer. Hoje a gente abordou que você, os erros que você não pode cometer, então a gente falou três erros que você não pode cometer. A gente abordou como você pode utilizar um processo em momentos ideais de você se posicionar. A gente abordou quando o profissional ou o médico não aumenta a sedação, o que você tem que fazer com a ventilação mecânica e antes de você se posicionar com o médico, o que você tem que ver. Então a gente abordou isso na aula de hoje.